Música Eu tô bebendo muito fora do normal Já tô chamando o bar de mil canabial Tô cortando uma cana do que boiafim Tô bacana do mundo Não me bebe dessa vida, você vai Sentado nesse bar, beijando eu Pensando nesse valor E eu não quero parar Toda a cachaça desse bar Na minha boca A solutão me abraça E a saudade Tá dormindo em minha cama Que eu disse que me deixou Mas a cachaça ainda me amou Eu tô bebendo muito fora do normal Já tô chamando o bar de mil canabial Tô cortando uma cana do que boiafim Tô bacana do mundo Não me bebe dessa vida, você vai Sentado nesse bar, beijando eu Pensando que eu sou a boca E eu não quero parar Toda a cachaça desse bar Pra minha boca A solutão me abraça E a saudade Tá dormindo em minha cama Ela disse que me deixou Mas a cachaça ainda me amou Eu tô bebendo muito fora do normal Já tô chamando o bar de mil canabial Tô cortando uma cana do que boiafim Tô bacana do mundo Não me bebe dessa vida vazia Eu tô bebendo muito fora do normal Já tô chamando o bar de mil canabial Tô cortando uma cana do que boiafim Tô bacana do mundo Não me bebe dessa vida vazia Não me bebe dessa vida vazia Deixe eu entrar, nesse coração que está fechado Deixe eu cuidar, se o seu coração estiver machucado Eu vou provar, que pra mim tu és a mulher mais linda Vai descobrir, que eu sempre serei o homem da sua vida Olhos cor de merda, cabelos cacheados É o perfil da mulher que estou apaixonado Tudo em você me chama a atenção Você saiu dos sonhos do meu coração Sou o homem da sua vida, isso eu vou provar Você é a mulher que sempre eu vou amar Em todas as noites, esse é o nome que eu chamo E não é cedo pra dizer que te amo Deixe eu entrar, que está fechado Deixe eu cuidar, se o seu coração estiver machucado Deixe eu entrar, nesse coração que está fechado Deixe eu cuidar, se o seu coração estiver machucado Deixe eu cuidar, se o seu coração estiver machucado E o coração que ama aprende a se defender É a lei da vida, melhor que apanhar Sempre é bater, se não tô despesos Colhe amor no seu coração Só não rende os lucros Porque o seu amor foi chuva de verão A partir de hoje o meu coração Vai fazer do terceiro é quem me fez E segunda a opção Esquecer você é o que mais desejo Pra frente é o melhor caminho Quem anda pra trás é caranguês Meu presente é sem você Seu futuro não sou eu Acertar no meu passado Que passado é pra museu Meu presente é sem você Seu futuro não sou eu Você tá no meu passado Que passado é pra museu A vida caleja e o coração que ama aprende a se defender É a lei da vida, melhor que apanhar Sempre é bater, se não tô despesos Colhe amor no seu coração Só não rende os lucros Porque o seu amor foi chuva de verão Meu presente é sem você Meu presente é sem você Seu futuro não sou eu Você tá no meu passado Que passado é pra museu Meu presente é sem você Seu futuro não sou eu Você tá no meu passado Que passado é pra museu Maravilha 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 Maravilha